Agora, pô, agora, pô. Na paz das crianças, bate-a na penela com o desafio de levantar maricletas. Na noite dos talentos, viva, somando com a mágica maricleta, o doutor Japatim é sério. No bolo do casamento de Star Wars, pedreiros e sentidos malucos. Davi Bolíza, ataca o Pedro de Tiago como o profeta da montanha. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Festa das crianças, com a participação do Lucio de Batman, Penela, Menino Maluquinho e Minecraft. Agora, pô, propaganda da Lúcia Tortas Finas. Querem comer uma torta boa? Ligue para Lúcia Tortas Finas. Boa noite. 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 Estou sim, Carol. Boa noite a todos. Estamos aqui hoje com o nosso entrevistado, o expert em cubo mágico. Você podia dar uma palinha pra nós, antes da nossa entrevista? Uau, cara, como é que você aprendeu isso? Internet É, diretamente aqui de fora para o estúdio de jornal retirado Vai com você, Carol Jantar futurístico Com a ilustre medida de Star Wars, a família Jedi, uma luta inacreditável O casamento de Patrícia e Kelopa, imperdível O futuro de membros da igreja, pedreiros, bombeiros, carregadores de ar e faixas de igreja Será esse o mesmo futuro da igreja? E o cientista maluco, imperdível Houve também a briga, a discussão aqui, neste lugar Verdes e barros se enfrentando até as últimas consequências É a Carol Zila, é a Carol Zila sequestrando o membro da outra equipe É um absurdo, eu também fiz um absurdo Peres espectadores, é um absurdo, é justiça Nós vamos denunciar aqui, o Jornal Retiral A Cantina Felicitas apoia o Jornal Retiral Compre o Magadinho da Felicitas e ajude a Cantina a mudar de Cantina É bom de comer, Cantina Felicata No jantar da Bíblia, tivemos a ilustre presença do Davi do Dorias Foram os astros da noite Pedro, Tiago, João do Parquinho e o Profeta da Montanha Dizem que ele era uma paleta Um profeta da barriga Mas, entrevistas exclusivas nos falaram Que realmente é um profeta, ou não Vamos agora para o nome do tempo No primeiro dia, fez sol, mas não fomos à piscina No segundo dia, fez calor e rolou uma piscina No terceiro dia, fomos à praia No quarto dia, fez muito calor e caímos todos na piscina No quinto dia, nevou Não, 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 não Para aí, para aí, a gente está no Rio de Janeiro Não tem neve aqui Dereza exclusiva Descobrimos que o doutor Chapatinho é uma fraude Patrícia Sim, Carol Estamos aqui com o paciente do doutor Chapatinho Que tem uma denúncia muito séria, muito grave Ele disse que ele ia amar por ele E o que aconteceu? Quanto para nós? É isso, querido Continuar, continuar Continuar Boa noite 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 Boa noite